Se você não entendeu, certamente já viu circulando pela cidade carros como este aqui, personalizado e rebaixado. Uma paixão para muitos motoristas. O Alex é dono deste Audi, um modelo que está bem diferente do original. Eu sempre quis ter um carro diferente dos outros. Daí a gente começou a investir um pouquinho, um pouquinho, daí a gente se empolgou e continuou aqui e está mais ou menos assim agora. Ter um carro tonado é praticamente uma mania. Quem começa dificilmente para de fazer as modificações. Adesivos, rebaixamento e um som potente personalizam qualquer automóvel facilmente. Porém, para isso acontecer é preciso gastar um pouco mais e depois exibí-los em campeonatos. Uns 15 mil reais. Ah, eu troquei a suspensão, os amortecedores, as molas esportivas que eu coloquei para ficar mais baixo. Daí as rodas, coloquei roda 20. Daí coloquei o som, né? A documentação também, ela tem que ser específica para esse carro? Isso, tem que ser específica. Não pode só rebaixar e já andar. É, mas para ter um carro rebaixado, até pouco tempo atrás era proibido pelo Denatran. A não ser aqueles que viessem com esta regulagem da suspensão de fábrica. Recentemente, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, definiu novas regras que liberam a alteração do carro tanto com suspensão fixa quanto com a regulável. Bom, essa portaria saiu para a gente agora no início de março. Ela estava revogada até o segundo semestre de 2013. A gente tinha algumas lacunas nessa portaria antiga e a partir de agora que o Denatran regularizou esse procedimento para o Brasil inteiro. Então, o procedimento é o seguinte, aquele usuário que deseja rebaixar o seu veículo, ele tem que vir ao Detran, com o veículo ainda do modo original, ter uma liberação nossa para fazer a alteração. Após essa alteração, ele vai até uma concessionária ou alguma mecânica do seu desejo, faz a modificação e é encaminhado a uma credenciada do Inmetro. Após ele ter esse credenciamento do Inmetro, ele volta ao Detran para nós fazermos uma última vistoria e assim emitir o documento com a característica já alterada do seu veículo. O usuário que não fez o processo, tem o carro rebaixado e não está legalizado, parando uma blitz ou sendo abordado por um guarda, será multado, cinco pontos na carteira e uma multa de R$ 128,00. A partir de agora, informações sobre a alteração realizada no carro, assim como a altura em que este se encontra em relação ao solo, devem constar no documento. Nessa nova regularização, o veículo de passeio, até 3.500 kg, ele tem que estar no limite de 10 cm, nesse limite que é o mínimo que ele pode trafegar. Abaixo disso, não será liberado. E para veículos de grande porte, que são os caminhões, é um cálculo diferente, mas ele não pode ultrapassar 2 graus de altura.